Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. O que vocês têm nesse processo ativo de formação? Uma instituição que ela não busca apenas uma formação de caráter técnico, mas também de caráter cidadão. E nessa noite que nós teremos aí algumas atividades, é um tempo curto de uma hora, mas nós queremos que vocês aproveitem ao máximo e sabendo que esse é um dos momentos que vocês terão aqui dentro da nossa instituição. Um momento também atípico, né? Considerando o momento da pandemia, gostaríamos muito de estar presentes fisicamente, mas pelas condições sanitárias, essa é a forma mais segura. Mas temos certeza que em breve nos encontraremos e podemos então compartilhar esses momentos tão importantes nesse processo de formação. Antes de a gente iniciar as nossas atividades da noite de hoje, nós vamos ter um vídeo, um vídeo bem curto, que foi encaminhado pelo nosso magnífico reitor, o professor Pedro Henrique de Barros Falcão, também dando as boas-vindas aí a todos os ingressantes da UPE, enquanto instituição de ensino superior público estadual do nosso estado de Pernambuco. Então vamos ver aí o vídeo do nosso magnífico reitor. Então, vamos lá. Aqui estamos com algum problema técnico em relação ao vídeo. Qualquer... podemos depois encaminhar, então, esse vídeo, colocamos nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar exatamente as boas-vindas do nosso magnífico reitor. Falar um pouquinho da Universidade de Pernambuco e um pouquinho do nosso campus, acho que é importante para que vocês possam conhecer essa instituição e, consequentemente, o que está esperando aí vocês nesses anos de formação, nos próximos anos que vocês terão aqui na nossa instituição. A UPE, ela é uma instituição multicamp, tem a sua reitoria em Recife, e nós temos uma característica que é uma instituição pública estadual que vai do litoral ao sertão. E essa é uma gravura que deixa muito claro esse nosso papel e essa nossa distribuição em todo o estado de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco, ela tem sua origem, né, na FESP, foi criada em 1965, mas ela se torna mesmo a Universidade de Pernambuco no dia 12 de junho de 1991. Ou seja, nós somos uma instituição de ensino superior, uma universidade com, completamos esse ano, 30 anos de história no nosso estado. E aqui eu trago exatamente esse mapa ilustrativo, né, indicativo dos campos da nossa instituição, tendo muito claro essa nossa característica que vamos do litoral, realmente, de Recife até o sertão, aqui, o campus Petrolina. Essa é uma estrutura básica do nosso campo, da nossa universidade. Nós temos a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Enfermagem, o Instituto de Ciências Biológicas, a Escola de Educação Física, a Faculdade de Odontologia, a Poli, a FECAP, e, além disso, os campos, que eles são chamados campos do interior, que é o campus Petrolina, campus Garanhuns e o campus Nazaré da Mata, além de três unidades hospitalares, CISAM, UOC e Procap. Esse aqui é o nosso magnífico reitor, o professor doutor Pedro Henrique de Barros Falcão, e nossa vice-reitora, a professora doutora Maria do Socorro Cavalcante. A nossa universidade, o campus Petrolina, ele tem 53 anos já. Ela inicia com a característica de a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, e é por isso que vocês podem escutar o termo FFPP, que faz parte da nossa história, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, e ela se torna, então, ela passa a fazer parte da Universidade de Pernambuco. Ou seja, são 53 anos de história aqui na nossa região. Hoje, o campus Petrolina tem nove cursos, sendo seis licenciaturas, Letras, Geografia, História, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, e três cursos de bacharelado, os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Então, a gente sabe que a nossa instituição, ela é uma soma de muitas energias, é uma divisão de tarefa, e que essa parceria, ela cria, claro, compromisso e habilidade. Cria o respeito, sincronismo de todos, e produz realmente resultados notáveis. Essa é uma breve apresentação em relação à nossa instituição, como falei para vocês, e eu queria passar a palavra também para a professora Maria Aline, nossa vice-diretora, para que ela possa, então, dar as boas-vindas a vocês e fazer a sua apresentação. Oi, gente, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa instituição. É com imenso prazer que estamos recebendo os queridos discentes nesse novo semestre que inicia. Aqui a gente entende, pelo fato de vocês estarem buscando o ensino superior, a educação, a formação universitária, aqui a gente entende que é o momento que vocês estão buscando concretizar um sonho, um sonho que a gente entende que não é só de vocês, muitas vezes ele é compartilhado por familiares, amigos. Então, antes de mais nada, parabéns pela conquista, e agradecemos demais a presença de todos e todas. Saibam que o que a gente estiver ao nosso alcance para fomentar a formação, não só técnica, né, mas também humana, estaremos aqui extremamente disponíveis. Como o Tarcísio falou, eu sou a professora Maria Aline, atualmente estou, né, ocupando o cargo de vice-diretora do nosso campo, junto com o meu amigo Tarcísio. Sou psicóloga de formação e estou vinculada a dois colegiados no nosso campo, que é o colegiado de licenciatura em ciências biológicas e o colegiado de licenciatura em matemática, né, mas muito embora estejamos aqui, né, neste momento, eu e o professor Tarcísio, nós contamos aí com equipe, né, de amigos, de profissionais que nos auxiliam na gestão do campo, né, fora os docentes e técnicos administrativos, que têm colaborado bastante para o funcionamento da nossa instituição. Então, eu vou apresentar bem rapidamente à nossa equipe gestora, né, àqueles que estão conosco no dia a dia da instituição. Só um instante. Então, o professor Tarcísio, né, diretor e eu já fomos devidamente apresentados, mas nós contamos ainda com a docente Nádia Maria dos Santos, com o professor Paulo César Marques de Andrade Santos, que é o coordenador setorial de graduação, com o servidor Clênio Amariz Gomes, que é coordenador setorial de apoio às atividades acadêmicas, com o professor Gêne Alves do Santos Cruz, que é coordenador setorial de pós-graduação, pesquisa e inovação, com a docente Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes, que é coordenadora setorial de extensão e cultura, com a servidora Maria Gersilvani Pereira Rocha, que é coordenadora setorial administrativa e financeira, com a servidora Cláudia da Costa Rocha, que é coordenadora setorial de planejamento, e com a nossa querida professora Franciella Félix de Carvalho Monte, que está aí na gerência dos recursos humanos da nossa instituição. Além dessa equipe gestora, nós contamos ainda com outro braço da equipe gestora, que são justamente os nossos coordenadores dos cursos de graduação do nosso campus, que já foram apresentados pelo professor Tarcísio. Então, no curso de licenciatura em ciências biológicas, nós temos os coordenadores, o Austin Jr. e Elane Ribeiro. Caso vocês necessitem entrar em contato com eles, o e-mail da coordenação é www.petrolina.cienciasbiologicas.coord.pe.br Na enfermagem, no curso de enfermagem, nós temos como coordenadores as docentes Amanda Góes e Mari Lúcia Campos, tendo como e-mail para contato www.petrolina.enfermagem.coord.pe.br No curso de fisioterapia, os coordenadores são Rogério Gonçalves e Anelisa Matias, cujo e-mail para contato é www.petrolina.fisioterapia.coord.pe.br No curso de licenciatura em geografia, os coordenadores são os professores Antônio Marcos dos Santos e Cid Clei Pereira, cujo e-mail para contato é www.petrolina.geografia.coord.pe.br Na licenciatura em história, os coordenadores são os docentes Reinaldo Carvalho e Carlos Eduardo Romero Pinho, onde o e-mail para contato é www.petrolina.historia.coord.pe.br No curso de letras, nós temos os coordenadores, os professores Simão Pedro dos Santos e Cláudia Assade, o e-mail para contato é www.petrolina.letras.coord.pe.br O curso de licenciatura em matemática, os coordenadores são os docentes Evanilson Landim Alves e Eric Macedo Carvalho, e o e-mail para contato é www.petrolina.matematica.coord.pe.br E o curso de nutrição, ele conta com as coordenadoras Andréa Marques Sotero e Fabiana Oliveira, cujo e-mail para contato é www.petrolina.nutrição.coord.pe.br Então, esses são os nossos coordenadores que fecham essa contribuição para a gestão do nosso campus. Vocês terão contato com todos eles ao longo da semana. Salvo engano, inclusive, alguns já devem ter entrado em contato com vocês para os diálogos iniciais, mas, além desse contato por e-mail, vocês também podem entrar em contato. Ah, desculpem, esqueci, cometi um agarro, esqueci do curso de licenciatura em pedagogia, que é coordenado pelas docentes, né? Nayane da Silva e pela professora Maria do Socorro, Amaris Gomes. E o e-mail para contato é www.petrolina.pedagogia.coord.pe.br Agora, sim, o time devidamente completo. E, além desses e-mails, vocês podem entrar em contato com a direção pelo e-mail da direção do campus, que é petrolina.direção.pe.br E visitar os nossos canais de comunicação oficial. Nós temos o site do nosso campus, que é o pe.br.petrolina, onde vocês encontraram as informações sobre os cursos, né? E sobre as principais demandas institucionais. Além das nossas páginas no Instagram e no Facebook. Então, nos sigam nas redes sociais, para que vocês possam ficar antenados sobre os principais informes, né? E comunicações da nossa instituição. Então, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E um excelente início de semestre para todos. E é interessante a gente falar, né? Que é uma noite que nós não conseguiríamos passar todas as informações referentes à nossa instituição. E, como a professora Maria Lino fala, é fundamental que vocês possam entrar no site, vocês possam acompanhar as notícias. E, aos poucos, vocês vão se habituando e, consequentemente, se informando em relação a todas as demandas e todo o nosso trâmite institucional. Dando continuidade à nossa noite de hoje, né? De boas-vindas. Eu tenho o prazer, o imenso prazer, de convidar aqui o nosso professor doutor Adalto Almeida Neto. É professor da nossa instituição. O professor Adalto, ele é vinculado ao Colegiado de Fisioterapia. E ele vem conversar um pouco aqui com vocês, né? Passar um tempinho aqui para a gente discutir, refletir um pouco sobre esse momento que vocês estão vivenciando tão importante, tão esperado, que é a entrada no ensino superior. E desde o ingresso no ensino superior, né? E desde antemão aqui eu quero agradecer ao professor Adalto por ter aceitado o convite aí de conversar um pouquinho com os nossos ingressantes. E, professor Adalto, o senhor tem uso da palavra. E, mais uma vez, muito obrigado. Bom, meus amigos, me escutam bem? Tudo certinho? Está tudo jóia? Boa noite, meus queridos amigos, Tarcísio, Aline, todos os professores dessa tão histórica e tão importante universidade, que faz parte da formação das melhores mentes, não só do Estado de Pernambuco, mas do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, é uma honra, é uma honra imparagonável, vou usar adjetivos aqui superlativos, para descrever o quão, já há 12 anos, o quão é nobre fazer parte desse time da Universidade de Pernambuco. Eu estou aqui no campo de Petrolina, sou recifense, mas conheço a UPE já há um bom tempo, desde épocas remotas, enfim, vestibulandos, vestibulares, de estudos específicos em mestrado. Eu fiz o meu mestrado, inclusive, devo o meu mestrado à professora Teresa Cartacho, lá do laboratório, lá do campus de biologia de Recife. Enfim, então, a importância é imensa. Fiz o meu doutorado por causa de um winter existente entre a UPE e a Unicamp, lá no estado de São Paulo. Então, a importância, assim, na minha vida, é uma importância sobremaneira. Eu não posso dizer que a formação do professor Adalto está dissociada da Universidade de Pernambuco. Então, com muita honra, vou conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre a minha, vamos dizer assim, a minha dupla jornada enquanto docente, já que eu conheço o lado que antecede a universidade, e trabalho também dentro da universidade. Então, vamos tentar passar um pouquinho de algumas informações importantes nessa transição. Eu acho que essa transição poderia, poderia, aqui o futuro, o futuro do pretérito, como se diz, poderia trazer uma imensidão de temores, de dúvidas, mas eu acredito que se a gente faz a transição com planejamento, com responsabilidade, e, sabendo as pessoas com as quais a gente pode contar, eu acredito que essa transição vai ser muito tranquila, e mesmo no cenário de pandemia, mesmo sem o calor das pessoas, sem olhar para vocês, mas estamos aqui, sim, sentindo essas energias, essas vibrações, que todo início de semestre a gente sente e nos energiza para mais uma jornada trabalhosa, árdua, bastante árdua, mas, com certeza, bastante exitosa para a vida de todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, viu, Tarcísio e Aline? Vou colocar aqui umas imagens aqui para a gente conversar um pouco, só para a gente ilustrar mais ou menos a minha ideia de fala, do que eu poderia trazer para vocês nesse momento? Todos estão vendo, acredito? Um link com um universo diferente. Olha, um ingresso no ensino superior. Meu Deus! Um ingresso no ensino superior tão importante, tão almejado por tantos. A ideia de que você precisa refletir que, nesse momento, a universidade, ela atingiu, vamos dizer assim, na vida de vocês, um patamar, não de resolutividade da vida, mas um patamar que passa a ser um trampolim que vai justamente fazer com que muitos de vocês alçam voos, voos que vão crescer enquanto profissionais, enquanto pessoas, individualmente, vão crescer de uma forma, vamos dizer assim, incomparável nas vidas de todos, porque o conhecimento está atrelado não somente ao bom profissional, ao rendimento financeiro, mas ao crescimento do ser humano enquanto essência. Então, dentro dessa perspectiva, conversando com vocês sobre essa ideia do link. Então, eu gostei de conversar com vocês nesse momento inicial, porque, de fato, nós estamos estabelecendo agora não um pacto, mas um link, trazendo essa nomenclatura recente, vamos dizer assim, nas vidas de todos, fazer essa ligação que existe entre o universo, um novo universo, um universo que passa a ser rico em conhecimentos, em conhecimentos de pessoas, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos científicos, um universo que vai, claro, transformar a vida de todos. Então, pessoas, dentro dessa perspectiva, eu quero trabalhar com vocês, por exemplo, a ideia de que esse ensino superior, portanto, ele perfaz, vamos dizer assim, o momento tão almejado de entrada em algum determinado local. Porque, veja, eu não sei se vocês já viram em relação à própria etimologia da palavra, mas alguém já deve ter dito, talvez, para vocês, o vestibular nada mais é do que uma entrada. Então, você tem um processo de seleção que vai permitir que você entre em algum lugar. Então, em anatomia, por exemplo, vocês, quando o pessoal da área de saúde, das biológicas, quando fizeram anatomia com os meus amigos, Irassema, meu amigo Diego, com o meu amigo Edivaldo, que está em Portugal, enfim, com todos os colegas que trabalham na anatomia e na patologia, já que o nosso laboratório é de anatomia e patologia, vocês vão ver que o vestíbulo, é uma entrada. Então, a gente tem essa palavra na própria composição anatômica. E no momento que você entra, é como se alguém estivesse forçando a sua entrada, tentando te obstruir, mas aí você entra e você invade com todos os, vamos dizer assim, todos os méritos de um processo seletivo difícil, mas aí você entra e você passa, a partir de agora, a compor um novo mundo. é como se a gente tivesse um grande portal, falando também dessa linguagem, vamos dizer assim, mais tecnocrata, essa linguagem que mistura a ideia da informática com essa nova língua dos verbetes da informática, da internet. Mas então, quando conseguimos adentrar nesse universo, um universo que é composto por tantos astros, estrelas, é composto por nebulosas, é composto por uma série de galáxias, mas dentro dessa ideia de universo, nós temos o que mais importa na vida de um estudante universitário, que é justamente você, a partir de agora, saber que o seu mundo passa a ser um mundo dividido entre os seus valores pessoais, a sua casa, a sua família, os seus amigos e um ambiente, um ambiente acadêmico. Tanto é que essas propostas de universidade, já dentro da história da universidade no Brasil, bem antigas, são propostas interessantes, onde o indivíduo passa a estudar o dia todo, ele tem laboratórios, ele tem pesquisas, ele tem grupos de estudos, ele tem ambientes para se lanchar, para se fazer as refeições, seria muito interessante, por exemplo, talvez não agora, mas em outro momento, se a gente pudesse até mesmo contar com os centros, os dormitórios, os locais que eu já sei que existem no nosso campo, os locais de descanso, enfim, onde a gente tenta criar uma ideia de que esse universo agora faz parte dessa sua vida, uma vida que permite que você divida a sua casa com esse universo. E nesse momento, a ideia é fazer justamente esse entrelaçamento entre todos os aprendizados que nós tivemos nas escolas. Então, lá na escola, você criou um ambiente fechado, um ambiente de proteção, um ambiente de dar as mãos e de conduzir, e aí você chega à universidade e você encontra um ambiente que muitas vezes pode até se parecer, vamos lá, um ambiente mais amedrontador, um ambiente onde você possa ter um certo temor, mas, ao mesmo tempo, um ambiente onde a ideia é você desenvolver o que a gente chama de sucesso, onde você vai buscar construir esse seu sucesso. Um sucesso, por favor, eu espero que vocês compreendam que esse sucesso está muito mais atrelado ao desenvolvimento do ser humano enquanto pessoa, ele está muito atrelado à sapiência que se constrói. Quanto mais a gente conhece, mais liberto nós somos. Já diziam os grandes filósofos, já diziam tantos importantes pensadores do passado, como o Erasmo de Rotterdam e tantos outros. Então, essa liberdade é importante para que nós conheçamos o mundo de uma forma mais plena. Eu digo que a importância do conhecimento está mais diretamente ligado a um grande poder de resolução que a gente vai desenvolvendo. Sabe o microscópio, o poder de resolução do microscópio? Ou seja, é a capacidade que você tem de tentar enxergar muitos detalhes em espaços muito pequenos. Essa capacidade de se enxergar você tem com conhecimento. Então, é essa a nossa busca. Não é simplesmente um sucesso financeiro, porque ele termina sendo uma consequência, mas é a busca de tentarmos, a partir desse varal de sonhos, tentarmos, aos poucos, tentarmos conseguir almejar cada um deles. Sonhos que devem ser sonhos, sim, bem, vamos dizer assim, fantasiosos, muitas vezes, mas que não fujam da sua realidade, do seu alicerce. Eu gosto muito de dizer que, a partir de agora, vocês passam a caminhar por essa grande seta. A seta, ela é um símbolo de grande importância. Se a gente for analisar nas entrelinhas do conhecimento, a seta, ela retrata algo que, vamos dizer, está relacionado, uma relação de causa e efeito. A seta, ela indica uma meta. A seta, ela indica, portanto, que você, a partir de agora, constrói um objetivo de vida. E é dentro disso que você vai mergulhar num conjunto de conhecimentos que vai tentar fazer com que essa seta, ela seja longeva. Então, pessoas, a ideia de entrar na universidade é de você construir a sua seta de vida. E as consequências positivas, com certeza, elas serão, elas serão observadas no momento que vocês vão amadurecendo. Toda uma esfera de situações, de circunstâncias tristes, eu coloquei, inclusive, aí eu gosto muito do grito de Edvard Munch, esse cara, ele é um artista plástico esplendoroso, eu gosto demais desse grito, uma ideia não somente de pavor, de medo, mas também de gritar, de dizer assim, eu tenho uma existência e preciso trabalhar em cima desse conhecimento que eu preciso buscar. A universidade, ela apresenta não mais um tripé, mas é importante que vocês saibam que a universidade, ela tem quatro pés importantes, fundamentais. o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, principalmente para aqueles que voltam, os nossos queridos regressos que retornam e entram na universidade. Inclusive, aqui, eu digo de uma forma muito alegre que alguns desses regressos que foram meus alunos no passado e que hoje são professores da universidade. Que massa! é muito satisfatório para mim perceber que um pouquinho daquele conhecimento que eu tentei passar naquele momento foi construindo uma grande quantidade de situações que fomentaram a motivação por conhecer mais, por estudar mais. Independente de ser na minha área, área da patologia, área da biologia, independente. todas as licenciaturas que estão aqui. É importante a gente saber que o conhecimento por si só faz parte dessa prática pedagógica de uma forma geral. Certo? Então, vocês vão conhecer através do ensino a graduação de uma forma geral. Dentro dessa graduação vocês vão conhecer a pesquisa nas linhas dos professores. Temos um orgulho imenso de termos os nossos programas de pós-graduação, de mestrado, agora de doutorado. Então, algo que foi de um avanço absurdo aqui na nossa região, no Vale do São Francisco, o campus Petrolina, formando pós-graduandos e que, obviamente, esses pós-graduandos vão conduzir esse nome, essa chancela da universidade para o mundo. Isso é extremamente importante. Então, a pesquisa vai fazer parte dessa busca, a extensão, tentar levar esse conhecimento para a comunidade, também é de um papel humano, sobretudo humano, de grande importância do conhecimento. O conhecer, ele está diretamente atrelado a essa prática de divulgar, porque, quanto mais a gente tenta divulgar, a gente transforma. Educar é, acima de tudo, uma forma de você transformar pessoas. e é dentro da universidade que a gente vai conduzir essa transformação. E, portanto, pessoas, é claro que eu não posso aqui negligenciar as diferenças entre o ideal e a realidade, o real. É claro que o ideal perpassa por uma série de, vamos dizer assim, de sonhos, de fantasias que muitas vezes são difíceis em função de toda uma gestão governamental, de uma necessidade de verbas que a gente tem. A universidade depende de verbas. Essas verbas fazem parte de toda essa engrenagem que mantém o nosso objetivo de viver o conhecimento. Então, são muitos os percalços. É claro, a gente precisa melhorar muita coisa, a gente precisa sempre melhorar muita coisa. Eu me lembro, meus queridos amigos, professores e colegas de trabalho, acho que todos aqui têm histórias inúmeras, histórias inúmeras relacionadas a problemas de ambientes universitários, problemas relacionados a dificuldades financeiras, quantos e quantos aqui não foram monitores voluntários, quantos aqui tiveram bolsas atrasadas. Então, há uma grande, claro, uma grande problemática por trás da nossa universidade. Mas, é importante, é fundamental que a gente perceba o seguinte, que o momento que você busca melhorar o seu conhecimento, ele passa a se incorporar no universo de execuções de sonhos. Então, muitas vezes, essas execuções, esses planejamentos que vão gerar, por exemplo, um novo trabalho, uma nova profissão, que vão construir um novo ideal de vida, todos esses degraus, eles sim são alicerçados em dificuldades. E eu geralmente digo para você o seguinte, que o melhor professor é o erro. Então, com o erro, a gente vai entender melhor a buscar o acerto. Com as dificuldades, a gente vai querer crescer e, claro, resolver da melhor forma possível essas dificuldades. é muito satisfatório e é também auspicioso dizer que você vai vencer diante das dificuldades. As lágrimas na formatura de um choro que muitas vezes é incontinente, um choro que verbaliza uma montanha de sentimentos, mas sentimentos que, naquela emoção, dizem assim, tudo valeu a pena. E é assim que você precisa dentro dessa nossa realidade construir o seu conhecimento e se tornar um grande profissional, um grande professor, já temos licenciaturas, se tornar bachareis na área de saúde, de grande importância para a nossa região. Então, pessoas, quando você, você, estudar, você vai perceber entender que o seu mundo vai virar uma grande aldeia, uma grande comunidade do conhecimento. E essa comunidade do conhecimento vai, sim, fazer com que o seu poder de resolução seja maior. E, sendo maior, você vai querer estudar mais. E estudar mais. E estudar mais. Então, pessoas, que vocês não sejam, por exemplo, aquelas pedras que a gente joga assim, numa superfície de um rio de um lago. Você vê que ela bate, né, na superfície, em função da tensão superficial da água, que é bem elevada. Ela bate. Mas aquilo é bem diferente de uma profundidade que a gente não vê. que vocês vão sair dessa superfície e vão desenvolver essa grande profundidade que o conhecimento transforma, nos faz, não é, nos enriquecermos em relação às nossas vidas. E, por isso, pessoas, eu procuro dizer que um novo aprendizado, uma perspectiva otimista, esse é o seu projeto a partir de agora. É claro que o seu método – vocês vão escutar bastante isso – o seu método é individual. Então, cada um vai ter, dentro das áreas que escolheram, cada um vai ter o seu método. Mas o desenvolvimento desse método, lembra, não esquece disso, enquanto seta para sempre, para frente, para o diante, para o avante, a ideia de você saber que todas as suas relações de causa e efeito vão gerar um produto, vão gerar uma consequência que aquilo vai transformar de alguma forma a sua vida. Então, essa responsabilidade vai fazer parte desse projeto a partir de agora. E esse método vocês vão começar a construir a partir desse momento. Com muita alegria, com muita força e, claro, com muita atitude. Não se esqueça, pessoas, que vocês vão escutar, vão ouvir falar de muitas palavras, epistemologia, seminários, monografias, metodologias ativas, diretórios acadêmicos, são muitas as palavras, são muitas as nuances acadêmicas, mas tudo isso será importante para que você se desloque na sua escada. Uma escada que vai, sim, através dos créditos do seu esforço, dos seus projetos, dos congressos que vocês vão participar, das jornadas acadêmicas, das semanas universitárias, das expectativas que vão sendo, aos poucos, atendidas, aceitas, as expectativas que vão sendo transformadas, a valorização, as especializações, as metas. Essa construção, ela é infinita. Não existe o sábio, existe a sapiência, não existe o perfeito, existe a busca pela perfeição. Sempre buscar, crescer. E é assim que vocês vão se tornar pessoas melhores e grandes profissionais. Finalizo com o quadro de Jamba Nike. Eu gosto demais da arte, de uma forma geral. Eu gosto muito da poesia, eu gosto muito da música, eu gosto muito das pinturas. Elas trazem coisas, assim, absurdas, em verdadeiras lições. Então, com esse quadro de Jamba Nike, eu quero que você absorva a ideia de que o mais importante não é aquilo que está muito na cara, muito nítido. O casal Arnolfini, que é o nome desse quadro, pintado por Jamba Nike, ele retrata um ambiente a princípio caseiro, uma mulher esquisita, porque tem um chifre como um cachorro, ela grávida, um rapaz não tão alegre assim. Mas o que eu quero que vocês absorvam, pessoas, é o que está nas entrelinhas. esse quadro de Jamba Nike, ele tem, no final, no fundo, um espelho, onde nesse espelho, depois de alguns estudos mais específicos, alguns trabalhos mais experimentais, eles conseguiram ver que nesse espelho, Jamba Nike, além de pintar o que seria uma espécie de via sacra, ele conseguiu pintar o casal de costas e ele lá no final pintando o casal. Então, meus queridos, amigos, mais uma vez com um grito, um grito de Gerard Scarf, Gerard Scarf, o ilustrador de uma banda que eu gosto demais chamada Pink Floyd. Eu termino essa minha fala desejando a todos um excelente ingresso na universidade e que todos tenham uma seta na vida com um bom projeto, com bons métodos para que vocês sejam boas pessoas e para que vocês transformem o mundo. E precisando do amigo aqui, do professor Adalto, estarei lá, na UPE, lá na fisioterapia e sempre juntos para a gente crescer enquanto universidade e enquanto pessoas. Obrigado, meus amigos. discursos por aqui. Obrigado, professor Adalto. Muito obrigado mais uma vez pela sua esplêndida palestra, né? E que realmente gosto muito da questão do grito, né? Que seja um grito em liberdade, um grito de conhecimento, um grito em defesa da educação, um grito em defesa da ciência, um grito em defesa da democracia. Então, a gente sempre fala, como você mesmo disse, Adalto, nós queremos construir, construir conhecimento, mas principalmente em trabalhar nessa perspectiva de construir cidadão, de construir pessoas. Então, eu acho que o que você traz são reflexões bem importantes para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição no dia de hoje, viu? Estamos às ordens, meus amigos. Ok, gente, dando continuidade, então, às nossas atividades, vou chamar agora o professor doutor Paulo César Marques de Andrade Santos. O professor Paulo César, ele é o nosso coordenador setorial de graduação, né? Então, ele vai aí passar algumas informações bem importantes aí para todos vocês nesse momento. Obrigado, professor Paulo César. Boa noite, Tassísio, boa noite, Aline. Parabéns, Adalto, aí, por essa chamada inicial dos alunos, perfeito show, é isso mesmo. Olá, turma, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade de Pernambuco, à Unidade Petrolina, Universidade Pública e de Qualidade. Recebemos todos vocês de braços abertos, desejosos, que tenham sucesso na trajetória acadêmica que era inicia. Sou o professor Paulo César, como o nosso diretor acabou de apresentar, coordenador da setora de graduação, e vamos falar nessa noite um pouco dos incentivos que a universidade repassa em forma de bolsa por meio de editais aos discentes vinculados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. É um pouco de apoio àquilo que o professor Adalto acaba de colocar. Aquela escalada, lembra aquela escadinha ali? Não é? Aquela escada... É, existe mesmo, viu? Não é ficção, não. Não se muda, não. A partir do primeiro dia de aula, não é? Vocês vão perceber que é bem isso, né? Dia após dia, degrau após degrau. E a Universidade Pública, a Universidade de Pernambuco, preocupada com algumas questões relacionadas a apoio pecuniário aos seus alunos, não é? Eles atrelam alguns programas, algumas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos seis programas correntes atualmente, que é vinculados aos editais, o edital de programa de iniciação científica, o PIBIC, o edital do programa de iniciação à docência, o PIBID, temos Bolsa de Incentivo Acadêmico, que é a Bolsa BIA, o edital do programa de residência pedagógica, o edital do programa de monitoria e o edital de Bolsa Permanente e Desenvolvimento Acadêmico. Vou falar um pouquinho de cada um, mas já para despertar o interesse de vocês na busca por esses editais e o engajamento nesses programas, ok? Então, vamos rapidinho falar sobre o edital do programa de iniciação científica, que é o PIBIC. Tem o objetivo de promover o interesse pela pesquisa científica e tecnológica entre os estudantes de graduação. O interessante dessa Bolsa, o interessante desse programa é que nós temos dois tipos de Bolsa. Temos Bolsa com recursos do CNPq e temos Bolsas com recursos da UPE. São chamados Bolsas PIBIC CNPq e Bolsas PIBIC PFA. Além da Bolsa do programa de iniciação científica, que alcançam, estão à disposição dos alunos, tanto da licenciatura como do bacharelado, nós temos um edital específico para as licenciaturas, que é o edital do programa de iniciação à docência, que é o PIBID. O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. Então, o programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes do programa. Então, fiquem atentos, alunos, a partir do terceiro semestre, eles já podem aí se candidatar a esse edital, tá bom? E agora? Mas, professor, ainda vou esperar três semestres para tentar um engajamento em uma bolsa. Não, você tem a bolsa de incentivo acadêmico, que é a bolsa BIA. O que é essa bolsa BIA? É uma bolsa que visa incentivar a adaptação à vida acadêmica e a inserção em atividade de ensino, pesquisa e extensão de alunos dos cursos de licenciatura, egressos da rede pública de ensino que obtiveram as melhores classificações nos exames vestibulares SSA e SISU da Universidade de Pernambuco. Então, se você é um estudante de licenciatura, fez um excelente exame, nos procure depois para verificarmos a possibilidade se você está classificado entre os alunos que vão receber a bolsa BIA. Temos o edital do programa de residência pedagógica, que é uma das ações que integram a política nacional de formação de professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciado na escola de educação básica. Mas, professor, o senhor só está falando de vantagens para quem está estudando nas licenciaturas. Não tem nada para quem está no bacharelado. Temos, sim. temos o edital do programa de monitoria 2021, que é considerado uma atividade de iniciação à docência e estimula o desenvolvimento de habilidades relacionadas a este exercício. Esse edital, ele geralmente oferece bolsas tanto para alunos de licenciatura como para alunos do bacharelado. E aqueles alunos que têm interesse de se aprofundar um pouco mais e desenvolver certas habilidades com relação a uma certa área, uma certa disciplina, um certo conjunto de conhecimentos que determinado professor trabalha, a monitoria é uma excelente oportunidade. Então, além do edital de programa de monitoria, de residência pedagógica, BIA, PIBID, temos o edital de bolsas de permanência e desenvolvimento acadêmico. Diferente das outras bolsas, ela é uma bolsa bem específica e nós consideramos como bolsa emergencial e eventual. Ela tem, por objetivo, auxiliar financeiramente o acadêmico regularmente matriculado que estejam com dificuldades socioeconômicas emergenciais, comprovadas e evidenciadas. O objetivo dessa bolsa é auxiliar os alunos que estão em risco de abandonar a universidade, a sua permanência na universidade. Então, gente, nós temos essas seis possibilidades, fiquem atentos porque elas chegam até a unidade, até vocês via edital, tá? Então, vocês vão encontrar isso aí lá na página da UPE, lá em programas e também na página da UPE Campus Petrolina. Vocês coloquem lá no Google UPE Petrolina e vocês vão ter informações específicas aqui da unidade. Tá? Agora, para aqueles que querem participar, por exemplo, do PIBIC, mas não foi classificado e quer participar de forma voluntária, monitoria voluntária, não tem bolsa, mas ele quer de uma forma ou de outra experienciar, passar essa experiência de formação inicial, mesmo sem bolsa, ótimo, nós temos aí a possibilidade da monitoria voluntária. Enfim, gente, são essas oportunidades que vocês, ao longo do tempo aqui na unidade, vão ter acesso. não esqueçam tão cedo dessa escadinha que o professor Adalto colocou aí, é bem daquela perspectiva. E o que é mais interessante é o processo de aperfeiçoamento que vocês vão passando dia após dia, aula após aula, período após período. Você escreve um texto no primeiro semestre, já no terceiro semestre você fica ruborizado. Gente, eu escrevi isso? Não, não tem condições. quando você já chega no sexto semestre e lê aquilo que você escreveu no terceiro semestre, gente, não é possível, não é? E quando você sai daqui, efetivamente, você sai bem formado porque a nossa universidade é uma universidade de qualidade, professores de excelência e não menos nossos alunos por aqui formados. Tá? Eu desejo a todos vocês mais uma vez as boas-vindas e sucesso na vida acadêmica. Um forte abraço. Professor Tarsísio. Obrigado, professor Paulo César, por essa breve explicação, muitos para todos vocês de início. É um momento muito curto, mas a gente só quis passar algumas informações mesmo mais importantes e ao longo da trajetória vocês vão se deparando e tendo maiores detalhes, ok? Obrigado mais uma vez, professor Paulo. Eu queria chamar agora, convidar para estar junto aqui conosco o servidor Clênio, a Maris, e Tassiana Alencar, né, o servidor Clênio e tanto a Tassiana fazem parte da coordenação setorial de apoio a atividades acadêmicas. Bem-vindos e fiquem à vontade. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Universidade de Pernambuco Campos Petrolina, essa que será certamente a segunda casa de vocês, espero que seja uma casa muito acolhedora de produção de conhecimento, enfim, que vocês se sintam realmente acolhidos e que consigam absorver o conhecimento para que posteriormente coloquem em prática durante a sua vida profissional. Meu nome é Clênio Amariz, fui apresentada pela vice-diretora do campus, mas não custa nada repetir, sou servidor técnico administrativo da universidade e hoje estou na coordenação de apoio às atividades acadêmicas, setor que conta com a colaboração da servidora também Tassiana e Roberta, que Tassiana Alencar, que é da Google também do campus, está aqui comigo hoje na parceria para apresentar alguns documentos importantes para vocês nesse início de caminhada universitária. A coordenação de apoio tem como atribuição principal assegurar o suporte técnico-administrativo às coordenadorias acadêmicas, aos cursos, à pesquisa, à extensão, mantendo a supervisão de alguns setores que lhes são subordinados. E aí, nessa coordenação desses setores, fica responsável principalmente por uma grande parte da escolaridade do campus, então vocês vão encontrar a atuação da coordenação de apoio às atividades acadêmicas, desde o momento de ingresso na universidade, ali da matrícula, até o fechamento das cortinas, ali na colação de grau, o momento que eu acho que todos vocês almejam ao término aí do curso. Então, a atuação da coordenação é ampla, o momento aqui é um pouquinho curto, por isso que eu já vou abrir espaço para a minha colega Tassiana, porque ela precisa falar de dois documentos importantes para vocês, mas me coloco aqui à disposição, peço que todos aqueles que ainda possuem dúvidas quanto ao acesso ao SIGA, acesso ao e-mail institucional, vocês nos procurem durante essa semana, procurem os colegiados através dos e-mails que a professora Aline apresentou aqui, todos esses canais de comunicação com a universidade, eles estão disponíveis no site do campus, bem como no Instagram também. O que eu peço é que vocês não deixem o tempo passar sem nos procurar, sem procurar auxílio se tiver tendo dificuldade. Me colocar à disposição também para auxiliá-los nesse início, deixo o e-mail da coordenação, que é o petrolina.atividadesacademicas.br para que vocês possam se comunicar com a gente e se porventura não for um problema que possa ser resolvido por nós, mas com certeza iremos direcioná-los ao setor competente para que vocês tenham a solução dessa demanda. Passo a palavra para a ilustre pedagoga do campus, ex-coordenadora, foi minha supervisora de setor, tenho um carinho enorme por ela, com o tempo também vocês vão precisar dela com certeza, que é a Taciana e Roberta, a Taciana Alencar, pedagoga do campus, para que ela possa apresentar dois documentos importantes para vocês nesse início aí de vida acadêmica. Boa noite, gente, boa noite a todos e a todas. Eu preciso registrar a minha enorme satisfação de estar hoje aqui, fazendo essa recepção, que terá que ser rápida, a gente, eu não tenho muito costume de falar em tão pouco tempo, mas diante o contexto, primeiramente, eu quero dizer sejam muito, muito, muito bem-vindos e bem-vindas. O Clênio falou exatamente o que a coordenação de apoio faz, é a coordenação de apoio, está ligada a quase todos os setores administrativos e algumas questões pedagógicas também. Hoje, a minha missão é falar, pincelar sobre dois documentos fundamentais para a vida acadêmica de vocês. Esses documentos se encontram no site da UPE, eu vou falar muito por cima, porque não tem como falar em apenas dez minutos, mas eu sugiro que vocês o utilizem, releiam, comecem o seu objetivo de pesquisa agora, a partir de agora. Alguns termos que eu vou falar neste momento vão parecer vagos, porque ainda não fazem parte da realidade, especialmente se você for um aluno que está ingressando pela primeira vez na universidade, mas no decorrer do seu processo, você perceberá que precisará utilizar estes documentos para garantir os seus direitos e para saber também os seus deveres dentro da instituição. Primeiro documento muito importante que vocês deem uma olhada, leiam e releiam para que não tenham dificuldades no decorrer do processo, é o guia do estudante. Este documento está no site e aí, clínico, e o código de convivência. primeiro eu falo do guia do estudante, depois eu falo do código de convivência, que o código, então, é de fundamental importância. No guia do estudante, tem muita coisa imprescindível para você, enquanto aluno da universidade, conseguir permear todo o seu processo de forma mais regulada e benéfica para você mesmo. Por quê? Porque é que a gente detectou, em alguns anos anteriores, os alunos com uma infinidade de problemas, simplesmente pudesse conhecer alguns parâmetros administrativos que está aí, está no guia, está nos documentos legais da universidade. Primeiro ponto que eu gostaria de falar, o vínculo acadêmico, vocês já têm. A partir do momento que vocês efetivaram a matrícula, de forma, no início, que eu ia falar de forma presencial, mas nem tudo, não foi clínico, eu não estava na época da matrícula, foi presencial, enfim, naquele momento você já criou o vínculo, o sistema da universidade inserível, vocês já estão no SIGA e a partir de agora vocês já estão. Agora, uma coisa que vocês precisam ficar muito, muito atentos é a vida acadêmica de vocês dentro do SIGA. A partir da próxima matrícula, a segunda matrícula, não vai ser mais a instituição que vai fazer, vai ser vocês. Então, não deixem para que só quando chegar o momento da próxima matrícula, olhar como é que está a situação do SIGA. vocês são responsáveis pela vida acadêmica de vocês. Toda a equipe, todos os membros da universidade estão para contribuir, professores, equipe gestora, os técnicos administrativos, todos estão para contribuir, mas o principal responsável pela sua vida acadêmica é você. Então, é muito importante ficar atento. Então, a segunda matrícula, você que vai fazer, mas aí vai sair o calendário, não se preocupe, vocês vão ser muito bem orientados pelos coordenadores para que não se percam nisso aí. Tá bom? Coloquei a questão do trancamento. O que é trancamento? Já vi ali no site que tem gente dizendo que não vai conseguir cursar porque está trabalhando, enfim. No primeiro e no segundo semestre, no primeiro e segundo período, não tem como fazer o trancamento. Trancamento, o que é o trancamento? É um processo que o aluno tem direito de fazer, caso ele tenha alguma necessidade de se afastar temporariamente do curso por algum motivo de força maior e não queira perder aquele tempo que pode, para não ser computado na sua integralização. Vou explicar o que é integralização. Já, já. Então, o aluno tem direito a fazer quatro trancamentos, quatro semestres, pode ser consecutivo ou alternado durante o seu curso. E é importante, se tiver algum motivo de força maior a partir do terceiro período, antes disso, só com algumas raríssimas exceções garantidas na legislação. mas é coisa muito, muito, assim, muito grave em relação mais a questão de doença. Enfim, pode fazer isso a partir do terceiro e é vocês mesmos que fazem no sistema e a escolaridade confirma. Sugiro que, se surgir essa necessidade, façam, para não perder aquele semestre. Às vezes o aluno abandona, porque às vezes foi trabalhar, porque teve que fazer uma viagem, enfim, e acha que pode, que continua com o vínculo, pode voltar a hora que bem quiser, não é assim que funciona, tá bom? E aí é imprescindível saber desse direito que vocês têm de trancar, mas só a partir do terceiro. Perda de vínculo, o que seria uma perda de vínculo? Existem quatro razões pelas quais vocês podem perder o vínculo. Primeiro, esse abandono do curso, que eu acabei de falar. Se sair, não frequentar, não efetivar matrícula, sem dar nenhuma satisfação, sem fazer o trancamento, certamente vai perder o vínculo. Outra questão que é importante, que está ligada diretamente com o código de convivência, é a possibilidade de perder o vínculo por alguma infração no sentido de medidas disciplinares que não vai acontecer, mas existem regras que englobam a questão ética, a questão da convivência social, que tem graus, pode ser leve, média, grave e excepcionais que podem se culminar com a perda de vínculo. Vou explicar um pouquinho disso quando a gente chegar no código de convivência. fora isso, o próprio aluno pode pedir o seu desimplamento, caso ele tenha ingressado em outra universidade pública, não sei se vocês sabem, mas não podem, né, ter dois vínculos com a universidade pública, então, se porventura for do interesse do aluno ir para outra, ou de repente não se identificou e quiser pedir de forma espontânea, vai na secretaria e solicita. No caso, agora, tudo por e-mail. Não acredito que vocês se começarem o curso para participarem, vão ter esse desejo. Enfim, reintegração tem muito a ver com essa perda de vínculo, é um termo que pode parecer abstrato, mas o que é a reintegração de curso? Vamos dizer que você não trancou, evadiu, aconteceu alguma coisa e no semestre seguinte você não vê matrícula e no outro ano você queira voltar. é possível? É possível. Tem um período de solicitação para reintegração, mas aí vai passar por análise da coordenação e vocês receberão o resultado. Normalmente, se não for um afastamento muito longo, se for um afastamento que seja justificado, a reintegração acontece também. Tá bom? Estou falando um pouquinho rápido no Toclano, mas eu fico preocupada com o tempo. Mas não se preocupe, isso aqui são pinceladas do que existe nesse guia. Esse guia está no site, vocês podem ler e reler e podem também nos procurar para tirar dúvidas. Essa outra coluna é uma coluna muito importante que vocês precisam já estar conscientes desde esse primeiro período. Como é que acontece a avaliação do desempenho de vocês? A média é sete. A média é sete. Cada semestre, o professor, o docente, responsável pela disciplina, ele vai apresentar a vocês o plano de ensino. Nesse plano de ensino deve estar claro a maneira que ele vai avaliar. Normalmente, são duas notas, mas pode ser de outra forma. Isso é uma coisa muito da autonomia do professor, de forma que, ao final, vocês precisam ter a média sete. Outra coisa que é muito importante vocês estarem muito atentos é a frequência obrigatória de 75% da carga horária. uma coisa que alguns alunos não sabem. Na legislação de ciência superior, não se abona a falta. Então, às vezes, a gente vai ao dentista, chega com o nosso comprovante de comparecimento, não vai abonar a falta, vai no médico, enfim, não abona a falta. Existem algumas medidas de regimentos excepcionais que eu vou falar um pouco, mas a falta normal do dia a dia não são abonadas. Então, a minha dica enquanto coordenadora, enquanto amiga de vocês, é que evitem faltar sem motivo para quando tiver necessidade real de faltar, poder faltar e não prejudicar a sua carga horária. Às vezes, eu costumo brincar, quando eu faço presencialmente, eu costumo brincar com vocês. Às vezes, o aluno fica contando ali as horinhas específicas para saber quantos dias pode faltar. Isso é muito relativo, depende da carga horária de cada disciplina. Então, o ideal para vocês que estão entrando, estão de parabéns por conseguir entrar na universidade pública e, com certeza, se se esforçarem, vão conseguir aproveitar todos os benefícios desta instituição e vão sair para o mundo bem formados. Mas aí, é a questão da sua responsabilidade. Dentro disso, não vai faltar se não tiver motivo, não é, gente? Então, 75% precisa ser cumprido da carga horária, tanto das aulas teóricas quanto das aulas práticas. Um direito, antes de eu voltar por direito à segunda chamada, vou falar um pouco dessa frequência, em relação à frequência, tem duas situações excepcionais, que aí sim, não é que sejam abonadas as faltas, é que tem regimes especiais de atendimento. A frequência e regime especial, ela pode ser dada em três situações. A gestante, que a partir do oitavo mês, pode entrar com requerimento, solicitando-se o afastamento e até três meses ela vai receber todo o atendimento domiciliar com os exercícios, com o acompanhamento do professor da disciplina, de forma que não a prejudique. O aluno reservista, se for convocado para alguma atuação, enfim, é raro acontecer, eu não presenciei nenhuma solicitação nesse sentido, mas se acontecer, o aluno reservista tem direito, e o aluno que porventura fizer parte do CONAS, da Comissão Nacional de Avaliação do Ciência Superior. Só essas três situações dão direito à frequência e regime especial, certo? Agora, também tem outro tipo de atuação para a excepcionalidade que se chama tratamento excepcional. Quem tem direito a esse tratamento excepcional? Pela legislação, pelo nosso regimento, são as pessoas acometidas de doenças congênitas ou de doenças paralisantes. E aí, tem que entrar com requerimento, o laudo médico, o CONCID, e essas pessoas vão ser receber também o atendimento domiciliar no sentido de encaminhamento de atividades, acompanhamento pelo professor da disciplina para que não tenha o prejuízo. Agora, a depender da manutenção do potencial cognitivo. Se for alguma enfermidade que realmente não favoreça o desenvolvimento normal das atividades acadêmicas, mesmo que em casa, o ideal é realmente trancar, se recuperar e retornar. Agora, mantida a capacidade cognitiva, intelectual, psicológica, vai ter esse direito, sim. Isso acontece muito quando as pessoas ou têm alguma doença realmente congênita que precisa se ausentar por determinado período ou quando sofre acidente, enfim, que impede sua mobilidade, tá bom? Dois direitos de vocês que eu gosto muito de reforçar porque os alunos às vezes não sabem e perdem às vezes disciplina por isso. Segunda chamada. Segunda chamada é o direito de você solicitar quando você falta uma prova, solicitar até dois dias depois do dia da prova, solicitar a segunda chamada. Se passar das 48 horas, infelizmente, não vai ter mais esse direito, então tem que ficar atento. Outro conselho de amiguinha que eu dou, não faltem avaliação por faltar. Não façam isso um processo, uma rotina, porque às vezes acontece o dia a dia, a correria, quem trabalha, ah, então hoje eu não estudei, não vou fazer. Evitem, evitem, tentem se esforçar para fazer o calendário acontecer da forma melhor possível para o seu desempenho. Mas, na necessidade real, vocês têm direito de solicitar até duas segundas chamadas por componente curricular, por disciplina, se ligando que isso inclui avaliação final. Então, vamos dizer, se o professor é aquele que faz só prova, né, avaliação escrita, fez duas, você por algum motivo já pediu a segunda chamada dessas duas, na final não tem como pedir. Então, é muito importante que não façam isso de forma aleatória, só façam se realmente for necessário, lembrando que tem 48 horas para solicitar. Outro direito, não, calma, eu, e a revisão de prova? Importantíssimo falar isso. Vocês têm o direito de pedir, solicitar a revisão de prova, de qualquer avaliação, na verdade, se se sentir de alguma forma prejudicado. Professor nenhum vai fazer isso intencionalmente, mas, às vezes, na contabilidade, enfim, na avaliação, pode ocorrer, todo mundo é humano e, se for humano, pode sim falhar. O aluno, ele entra com a solicitação para revisão de prova, a primeira revisão é feita com o próprio docente e o aluno, obedecendo os mesmos critérios pedagógicos que foram utilizados na avaliação como um todo. Caso o aluno, isso até três dias do resultado dessa avaliação. Caso o aluno não tenha, se dado por satisfeito ainda, mesmo com o professor fazendo a revisão e mostrando, olha, ele pode ainda solicitar ao coordenador do curso via requerimento que providencie uma banca examinadora para analisar esta avaliação. Meu conselho de amiguinha, só, vocês têm muito e devem exercer o direito, mas façam com convicção, tá certo? Se vocês realmente sentirem que, de alguma forma, que não foi intencional se prejudicar, utiliza esse direito, mas fazer por fazer, porque, enfim, não é aconselhado, porque mobiliza muitas ações e pode até prejudicar o processo como um todo, mas é um direito que vocês têm, lembrando do prazo. Segunda chamada, dois dias. Solicitação de revisão de prova, três dias. Gente, em relação ao guia do estudante, tem muito mais informações importantíssimas para vocês. Por que eu separei essas especificamente? Porque são essas que, na maioria das vezes, prejudicam um pouco o aluno que não têm essa informação. Então, normalmente, nas reuniões, da apresentação de coordenação, eles falam, mas quando a gente está entrando na universidade, os termos ainda não fazem parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente não compreende, mas está lá, está no site, é um documento que deveria ser até um documento de cabeceira de vocês, para vocês terem todo o conhecimento de todos os seus direitos e dos deveres também. pode passar para o código. O código, eu coloquei essa ilustração que é o iniciozinho do documento que está lá no nosso site, só por colocar, não vou nem ler o que está aí. Eu vou dizer a vocês que existe esse documento, é um documento que foi aprovado pelo Conselho Máximo da Universidade e o Conselho Máximo ele é formado por professores, por gestores, por representantes de CENTE, então, é regra, é lei, é uma lei da universidade que se fundamenta no regimento, no estatuto, que aos poucos eu sugiro também que vocês se familiarizem com esses documentos. No código, ele cita algumas irregularidades, algumas infrações e algumas medidas disciplinares que porventura podem acontecer. Não desejo que aconteça, porque quando a gente fala código de convivência, é uma série de regras, de leis, de convívio social. Quando a gente utiliza de uma coisinha simples, muito simples, chamada bom senso, a gente não precisa de legislação para mudar o nosso comportamento, não é verdade? Mas, é importante conhecer, tá bom? Esse código, ele rege as relações dentro da universidade de todos os membros, não é só um código direcionado para a DICENTE, é um código que rege todos os membros, professores, técnicos administrativos, enfim. Neste código, está estabelecido o que é, o que seriam essas infrações, que vai de infrações leves até as graves e algumas excepcionais, e também estabelece as medidas disciplinares que vão de uma simples retratação pública ou, infelizmente, ao desligamento da universidade quando for uma coisa muito grave. Então, vocês, é importante que leiam com calma o código de convivência, é importante que a gente seja guiado pelo respeito, pelo respeito à pluralidade de ideias. Nós sabemos que a universidade não forma só a questão técnica, a universidade é feita também para formar cidadãos críticos, para enfrentar essa sociedade que não está fácil, mas, acima de tudo, baseado na moral, na ética e o respeito precisa permear. Uma dica, me feche não, uma dica que eu dou de muitos, gente, a gente vive hoje um momento muito crítico da nossa política. Então, na universidade é óbvio que vai ter discussões sobre isso, porque é o papel da universidade é fomentar essas discussões para preparar vocês ainda mais para lidar com essa gama de informações e convivências sociais. Só que cada sujeito é um sujeito. Então, eu posso ter a minha convenção, meu coleguinha pode ter a dele, a gente pode dialogar, eu posso tentar argumentar para convencê-lo que a minha ideia pode ser melhor, mas se eu não convencer, eu respeito a ideia do coleguinha, é nisso que a gente tem que se pautar. Se pautando no respeito à convivência, vai dar tudo certo, não precisa nem ler muito o código completo, porque é o respeito que vai guiar as nossas ações. O respeito ao colega, o respeito aos professores, o respeito à comunidade técnica administrativa e assim de forma dupla. A comunidade também docente, de gestão, técnica administrativa, deve também agir com respeito com toda a comunidade, como assim o faz. Então, esses dois documentos, eu não poderia narrar, falar sobre tudo deles, são muito importantes. Bem, na medida que vocês vão tendo tempo, tentem ler, tentem, sabe, se familiarizar e a coordenação de apoio está sempre no apoio, o nome não poderia ser outro. A gente está tanto no apoio aos setores que vocês vão estar ligados diretamente à biblioteca, à escolaridade, ao diploma, desde o atendimento, aos laboratórios, está ligado à coordenação de apoio, mas também a questão pedagógica de auxílio, de alguma necessidade que vocês sintam, podem entrar em contato, eu estou à disposição, o clênio está à disposição, e certamente faremos uma bela amizade, porque assim foi até aqui, não foi, clênio? Infelizmente, a gente não pode ainda se ver pessoalmente, mas se Deus quiser, eu acredito muito nele, ano que vem nós poderemos, e aí a gente vai se alinhar muito mais, e vocês vão perceber que vai ter o lado do vai, porque não é brincadeira, é a formação de vocês, é o futuro de vocês nesse momento, mas também tem a parte gratificante do crescimento pessoal, das relações sociais, a gente costuma dizer que os alunos passam o semestre, os quatro anos, às vezes reclamando, reclamando, quando chega na colação de grau, um chororô danado, sem querer se desvincular da universidade. Então, eu concluo minha fala aqui, passei não, né, passei? Mas eu tentei, e aí eu fico à disposição, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e espero vê-los em breve. Beijão. Agradeço a Clênio, agradeço a Taciana, realmente, são muitas informações, a gente não tem como passar tudo, mas esse é o momento realmente da gente tentar passar algumas coisas, alinhar, evidenciar esses documentos, né, Taciana e Clênio, para que eles possam ler e com qualquer dúvida nos procurar em relação a eles. Então, agradeço imensamente aí o apoio de Clênio e Taciana aí nesse momento. e a universidade, ela vem exatamente no intuito com o grande objetivo de ser um transformador, né, o transformador da sociedade, de uma realidade por meio de quem? Dos estudantes que estão em processo e formação. E não poderíamos, de forma nenhuma, ter esse momento de recepção sem ter aqui também a voz da representação estudantil. Então, é com muita honra que nós temos aqui conosco o nosso discente Roberto Calado. Ele é membro do Diretório Central dos Estudantes, né, da UPE, da Universidade de Pernambuco. Então, a fala dele é uma fala realmente que vem aqui da robustez à noite de hoje. Então, bem-vindo, Roberto. Mais uma vez, é um prazer imenso, uma honra tê-lo aqui conosco. Vou passar a palavra diretamente para você para que você possa dar as boas-vindas aí para os nossos ingressantes. Obrigado, Tarcísio. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, primeiramente agradecer o espaço da direção, né, pelo convite. Então, nesse momento que a gente vê quando, de fato, a representação do Centro é valorizada, né, e é, de fato, reconhecida. Estou muito feliz, né, queria começar dizendo boas-vindas, né, bem-vindos à Universidade de Pernambuco. Nós somos gigantes, já começar dizendo isso para vocês, tá? Nós somos a maior universidade de Pernambuco, e não sou eu que estou dizendo, né, não sou eu, nem Tarcísio, nem Tassiano, nem Aline, são os números e o trabalho que a gente vem efetivando, né? Meu nome é Roberto, como o Tarcísio acabou de me apresentar, né, eu sou discente do curso de letras aqui do nosso campus Petrolina, atuo no Centro Acadêmico de Letras e sou vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. O que que é o Diretório Central dos Estudantes? É a representação máxima dos estudantes. A gente representa os 18 mil estudantes matriculados na Universidade de Pernambuco, então é muita gente, né? E aí, desde que começou esse período de matrícula, já venho conversando com muita gente, localizando em alguns grupos, em alguns colegiados, e eu sempre costumo dizer, se eu demorar a responder, é porque tem uma galera falando, mas a gente está sempre a posto para responder vocês, né? O Diretório Central dos Estudantes é o que garante a efetividade dos nossos direitos. A gente trabalha para representar os 18 mil estudantes da Universidade de Pernambuco, não só o campus Petrolina, a gente tem um trabalho contínuo. A gente que pautou lá atrás a gratuidade da Universidade de Pernambuco, com muita luta, com uma participação total dissente, a gente pautou o retorno das aulas remotas, assim que a pandemia de fato se restaurou no nosso país, a gente precisava parar porque o ensino não parava, e aí a gente pautou o retorno das aulas remotas, só que a gente pautou na garantia de assistência para os nossos estudantes, a gente não podia deixar ninguém para trás, e aí a gente foi pautar um auxílio de tecnologia para a galera conseguir comprar equipamento, para conseguir assistir às aulas, para acompanhar de forma linear o curso, mesmo que com todas as dificuldades da pandemia. E agora nós somos também o Diretório Central dos Estudantes que vai pautar um retorno presencial, mas a gente só vai pautar esse retorno de forma segura, garantindo a segurança discente, docente e administrativa, e é por isso que a gente também lançou um formulário nos últimos dias, que já já vocês vão conhecer esse formulário, não se preocupem que eu vou até vocês com esse formulário, para a gente conhecer quem são os novos estudantes, quais são as especificidades, quais são as condições de retorno, se já estão vacinados, que a gente precisa garantir saúde coletiva e segurança coletiva também. O Diretório Central dos Estudantes trabalha justamente para isso, para a gente aprender todas as especificidades. a gente vem num trabalho constante para garantir todo esse esforço, toda essa luta. Tassiana falou um ponto muito importante na fala dela, que foi que a universidade também é um campo de atuação política, mas independente disso, a gente desenvolve um trabalho para garantir essa política de assistência estudantil. Acima de qualquer outra coisa, o nosso maior interesse é a representação de dissentes. A gente está aqui para trabalhar pelos dissentes, a gente está aqui para trabalhar para garantir dos nossos direitos. E eu, quando eu digo isso, eu digo com muita ênfase, porque Tarsísio, Aline, todo mundo que está aqui já me conhece, eu sou extremamente chato quando se trata dos nossos direitos. A gente vai atrás, a gente conversa, a gente se precisa, a gente briga, mas quase nunca precisa, viu? Vocês vão conhecer a universidade, principalmente o nosso campus, a gente consegue estabelecer com muita tranquilidade essa comunicação, né? Que bom, né? E aí, a gente está aqui para isso, eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, né? Agradecendo já a participação de todo mundo, nos colocando à inteira disposição. A gente precisa construir uma universidade coletiva, né? Quando o doutor Paulo iniciou, o professor Paulo iniciou a fala dele, ele disse que nós somos universidade pública e de qualidade, e é isso que nós também acreditamos. A universidade, ela é para todos, né? Não é para ninguém e nem deveria ter menos gente, a universidade, ela é plural, e assim acontece também com o campus Petrolina, né? E com toda a universidade de Pernambuco. A nossa equipe do DCE já colocou aí no chat para vocês o nosso link do Instagram e o meu contato também está sendo disponibilizado, né? Pelo amor de Deus, gente. Não vamos me acordar duas horas da manhã, não, viu? Mas a gente vai dar certo esse dia. Mas o nosso contato está sendo disponibilizado aí, o link do nosso Instagram, e a gente está inteira à disposição para trabalhar junto, construir essa universidade, a gente precisa pautar pluralidade, pautar assistência, pautar educação, porque é isso que faz a educação fluir e é isso que faz um país digno, né? E um país longe de toda a maledicência que tira-se a importância da educação. A gente está muito feliz de acolher vocês de uma maneira, mesmo que remota, queríamos estar todos presenciais, com toda a calorosidade que a gente sabe fazer, com todo o barulho que a gente sabe fazer, né, Tarcísio? Mas a gente está aqui de braços abertos esperando esse momento acontecer, e logo, logo vai acontecer, e o DCE vai estar com vocês, assim como vai estar em todo esse restinho de ano, e o início do próximo, e até o final da nossa gestão, a gente está à disposição. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos à Universidade de Pernambuco, estou muito feliz e quero conhecer cada um de vocês, e eu tenho certeza que vou, porque eu vou atrás de cada um de vocês. Obrigado, Tarcísio. Nós que agradecemos, Roberto, nós que agradecemos. A sua presença, como eu disse, ela traz esse gás, essa força do movimento estudantil, e quando nós colocamos esse momento de acolhimento aos estudantes, o que nós estamos dizendo é assim, a partir de agora, vocês fazem parte dessa história, dessa história que você utilizou muito bem a palavra de construção, né, então todos que ingressam, hoje tem o primeiro dia nessa Universidade, se revestem também dessa responsabilidade de construir uma universidade mais forte, de poder transformar essa sociedade, que é o nosso grande objetivo. Eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, agradecer imensamente a colaboração de todos que estiveram aqui conosco, agradecer o apoio da nossa bolsista Joanes, que deu todo o apoio técnico para que essa atividade de hoje pudesse ser concretizada, e mais uma vez se reforçar, que nós somos uma universidade pública, somos uma universidade de qualidade, e que desejamos que essa estadia, essa trajetória de construção da formação de cada um de vocês seja caracterizada fortemente pelo conhecimento técnico, mas também por uma formação cidadã, e que seja realmente um momento onde vocês passem aqui por essa instituição, por esse processo de formação, e que vejam aqui a boniteza do aprender, a boniteza do conhecimento, e vocês ingressam em um momento muito importante para a indefesa, principalmente, do que nós chamamos de uma educação consistente, de uma educação transformadora, em defesa da ciência, em defesa da saúde, em defesa da nossa sociedade, em defesa da democracia. Então, com essas palavras, eu finalizo o nosso momento de acolhimento, passamos um pouco do nosso tempo, mas tenho certeza que aqui os que estiveram presentes puderam compartilhar e puderam usufruir de um momento bastante importante para todos nós. Então, em nome da direção da UPE Campos Petrolina, em nome da Universidade de Pernambuco, agradeço a todos, desejo boa noite, espero que alguns que já estão com aulas aí no dia de hoje, bom início de atividades, e precisando de alguma coisa, a direção, a equipe de gestura, coordenadores, nós estamos todos à disposição. até mais, nos vemos em breve, mais uma vez, boa noite a todos.